Sil... Juliana? Você... Você nunca me falou sobre isso. Achei. Achei. Adriano? Adriano? Olha lá, Juliana. Seu cu! Faz isso comigo não, velho. Você tá chamando o Brito? Comer o Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Rave? Rave? Felipe? Smith? Seu cu. Mato, papai. Dezesseis, dezoito. Peraí, Pedro. Peraí, Pedro. Quebrou, velho. Quebrou o meu braço. Quebrou o meu braço, velho. Quebrou, quebrou. Marcelo, não. Quatorze. E o Brito? Doido. Primeiro Brito. Minha vida. Acabou. Deixa eu cair. É a pergunta. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Cinco quilômetros? Eu sou. Minha vida. Samu. Seu cu. Jamais serão. Peraí, não esquece pra mim, pelo amor de Deus. Peraí, não esquece pra mim, pelo amor de Deus. Peraí, não esquece. Mas jamais serão. Nunca serão. Nunca serão. Jamais serão. Nunca serão. Jamais serão. Peraí, não esquece. Se você tá ficando, velho. Eu vou estar aqui. Eu juro que você vai estar aqui. É o meu óculos? É esse. Arquivacura? Ed. Catrina. Meu nome é Catrina. Lucas. Lucas. Jabas. Jabas. Meu pai. O meu pai. Grafite. Laís Minha vida, Renata, Clara, Pimenta Misericórdia, Bruno Debaixo da ponte Bruno Sai daí, Edu Você é bom playboy Minha vida Sua agora É de Carolina Seu cu Seu cu, velho Meu braço tá branco, velho Tá branco, tira na cabeça do Marcelo No meu cu Qual é a PC? Qual é a PC? Juliana